Hello pessoas! Bom, exatamente como vocês viram, a série me pegou, gente. Netflix conseguiu ganhar o meu coração. Não, deixa eu explicar primeiramente que eu sempre assisti Netflix, só que tipo, eu só assistia filme, sabe? Eu nunca me interessei por série, nunca quis assistir série. Eu sempre via todo mundo falando, mas eu falava, meu, que coisa chata, sério, que treco chato. Deve ser ficar assistindo uma série, né? Deve ficar, porque todo mundo falava, ai, eu fico muito preso a sério, não sei o que, não sei o que lá. Eu falo, ai, isso é uma palhaçada, é uma frescura, né? Até que eu decidi começar a assistir Gossip Girl. Acabou com a minha vida aí, tá? Mas antes de eu começar a falar do vídeo, não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais, que eu sou Fafrão Zeroli em tudo. Por que se eu esqueço de falar isso? Vocês falam, Fabi, você não falou que você é Fafrão Zeroli em tudo. Então eu sou Fafrão Zeroli em tudo. Agora deixa eu falar pra vocês. A minha vida antes da Netflix era uma vida saudável. Eu sabia que eu tinha uma família dentro da minha casa. Hoje a minha família é isso daqui, gente. Minha família é meu notebook. Eu fico aqui o dia inteiro assistindo série, o dia inteiro, gente. Vocês não estão entendendo. Não, quem assiste série tá me entendendo sim. Porque as meninas sempre falavam, Fabi, assiste uma série, assiste uma série. Aí teve um belo dia que eu não tinha nada pra fazer em casa. Eu falei, gente, alguém me indica uma série legal e tal, que eu não gosto de nada de morte, de suspense. Daí falaram dessa, Gossip Girl. Comecei a assistir, não paro mais. Eu comecei tem quatro dias essa série. Quatro dias apenas. E eu já estou na quinta temporada, já estou indo pra sexta e acaba na sexta. Ou seja, eu já assisti a série inteira em quatro dias. Vocês têm noção que eu tô ficando doente? Eu sonho com a Blair, sonho com o Chuck. E o meu papagaio também. Vocês estão escutando a voz dele? Então, ele também. Ele tá assistindo a série junto comigo. Ô, Loro. Shhh. Você não faz parte do vídeo. Eu vou criar o seu canal. Já te falei. Obrigada. Enfim. Eu quero saber se vocês também assistem séries, gente. Porque minha vida antes da série, eu tinha tempo de mexer nas minhas redes sociais. Eu ficava o dia inteiro no Instagram, no WhatsApp, conversando com pessoas. Ficava no Face, vendo as coisas. Hoje, eu não sei nem mais o que tá acontecendo no mundo. Teve um dia desses que aconteceu um bafão aí com a Kéfera. Não sei se todo mundo sabe. Do vídeo dela falando sobre Deus. Eu fui assistir dois dias depois. Eu nem sabia que isso tinha acontecido. As meninas que falaram lá no meu grupo, né? Que eu sempre comento sobre a série com elas. Daí, elas que falaram lá no meu grupo. Fabi, você viu o que aconteceu com a Kéfera e tal? Não sei o quê. Eu, gente. O que aconteceu? Ela, todos os Instagrams de fofoca estão comentando. E não sei o quê. Eu, gente. Eu não vejo mais Instagram há muito tempo. Eu não me atualizo no Instagram há muito tempo. Eu perdi minha vida. Minha vida social. Tudo. Eu não tenho mais vida. Minha vida é isso aqui. Meu notebook com a minha série. Ou seja, eu tô ficando depressiva porque a série tá acabando. Eu tô na quinta temporada em quatro dias e acaba na sexta. Então, já já vai acabar a série. Oxe. Tô ficando tonta. Eu estava sem vídeo. Tava pensando seriamente em dar uma adiada no canal até eu acabar a série. Mas eu falei, não. Eu preciso tomar vergonha na cara e gravar pelo menos o vídeo. Dar uma pausazinha aqui pra gravar pelo menos um vídeo pra vocês. Não é possível. Aí eu consegui, né? Dar uma pausa. Mas eu já tô aqui pensando na Blair, no Chucky, na Serena. Em todo mundo, gente. Quem assiste Gossip Girl sabe como é isso. E quem assiste outras séries, eu tenho certeza que também tá se identificando comigo. Porque, cara, eu acho que a gente se envolve muito no mundo deles. Então, eu tô começando a pensar como eles, gente. Isso é normal. Eu tô querendo fazer esquemas pra descobrir a vida das pessoas. Eu quero que meus amigos precisem da minha ajuda pra eu descobrir, pra eu dar uma de detetive. Sério, isso é muito loucura. Mas eu quero saber se vocês também são viciados em série. Se vocês têm séries pra me indicar. Nada de morte, nada de The Walking Dead, The Walking Dead. Não sei falar. Não fala inglês. Eu não sei nem se eu tô falando Gossip Girl certo. Meu papagaio é muito chato, gente. Desculpa. Mas não tem como eu botar ele lá fora. Porque, como eu já falei em outro vídeo, tá muito calor. E eu tô gravando tudo no mesmo dia, né? Não tem como botar o bichinho lá fora, coitado. Senão ele vai ficar com muito calor. Mas, enfim. Ah, um fato muito importante de pessoas que assistem série. Bom, eu não sei se é todo mundo, mas eu sou assim. Eu acho que a Netflix, não só a Netflix, mas o cara que fez tudo, todo o esquema da série de Gossip Girl tinha que me pagar. Porque, sinceramente, eu já viciei mais de 5 pessoas nessa série. Tipo assim, como vocês sabem, eu tenho um grupo no WhatsApp com as meninas que me assistem. E eu preciso, eu não consigo ficar calada quando eu descubro algo novo na série. Eu preciso comentar com alguém. Então, com quem eu comento? Com as meninas do grupo. Porque tinha umas duas que assistiam a série. E aí eu comecei a comentar lá. Gente, não sei o quê. O Chucky morreu. O Chucky tá namorando com a Blair. Ou, sei lá, a Serena e o Dan. Mas eu precisava comentar alguma coisa sobre a série. Eu não conseguia assistir e ficar calada. Entendeu? Então, eu mandava no grupo, gritando. Eles tão namorando, eles se beijaram, não sei o quê. E daí, as meninas começaram a falar. Fabi, você fala tanto dessa série que eu vou assistir. Eu falo da série todo dia. Em 4 dias, eu viciei mais de 5 pessoas na série. Então, por favor, diretor de Gossip Girl, me pague. Netflix, me patrocina, tá? Que eu tô fazendo uma divulgação aqui, ó. Aberta, como se vocês precisassem. Né? Mas, enfim. Gente, sério. É uma loucura. E eu não consigo mais dormir. Antigamente, eu ia dormir... O mais tarde que eu ia dormir era 1h da manhã. Agora, eu tô indo dormir 3h30, 4h da manhã. Eu não consigo mais. Não consigo dormir. Aí, eu acordo 9h, já pega o computador. O computador dorme no meu pé. Quando eu acordo, já pega o computador. Eu não levanto. Como aqui, vou no banheiro, eu levo o notebook juntinho comigo. Fico fazendo cocô no notebook. Não. Isso é doença, gente. Isso não é normal. Isso não é uma pessoa normal. As pessoas precisam estudar. Os médicos precisam estudar pessoas que assistem série. Porque isso não é de Deus. Mas, enfim. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo mais curtinho. Que foi mais um desabafo. Que eu quero saber se as pessoas que assistem série são, assim, malucas. Retardadas como eu, tá? Que não conseguem dormir. Que precisam comentar com pessoas. Então, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo também séries pra eu assistir. Que eu já tô acabando essa. E eu quero assistir uma nova. Só que não pode ser nada de suspense. Não, suspense até pode. Mas não quero nada de terror, de morte, de sangue. Dessas coisas assim eu não gosto. Eu gosto mais de coisa colegial. De... Sei lá. Eu gosto de detetive. Essas coisas assim eu gosto. Mas de morte, sangue, nada disso. Então, se vocês têm alguma série legal pra me indicar. Comenta aqui embaixo que eu quero assistir. Eu não posso ficar mais sem assistir série. E é isso, gente. Dá bastante like aí. E se inscrevam no canal. Compartilha com seus amigos que são doentes por série. Assim como eu. E... Um beijo. Ah! Eu queria saber se vocês querem que eu faça um vídeo só falando sobre Gossip Girl. Que aí as pessoas que assistem podem comentar comigo. A gente pode debater. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo também. Beijo e até o próximo vídeo.